Hoje eu vou mostrar pra você o que é o metaverso. E teve algumas coisas que eu vi que as pessoas não falaram. Ele pode ser tanto destruidor, quanto revolucionário. E sim, o metaverso vai mudar tudo o que conhecemos como internet e vida. A nossa vida vai mudar com o metaverso. É assustador. Bora pro vídeo. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Começando a falar do metaverso, eu vou falar aqui alguns tópicos. Guardem isso que eu to falando, que vai servir pro resto do vídeo. Eu sei que são perguntas que vocês vão fazer. Primeiramente, metaverso não é um jogo. É uma outra dimensão, não é um jogo. Outra coisa, a tecnologia ainda não é viável e nem acessível pra todo mundo. Mas eles vão dar um jeito de todo mundo, ou o máximo de pessoas, poder ter isso em mãos. Então sei que vai ter gente aí, Dudu, não é todo mundo que vai. Calma, televisão há anos atrás não era, o smartphone também não era. Então calma, todo mundo vai ter acesso. Outra coisa, a tecnologia cresce de forma rápida e exponencial. Antigamente de 10 em 10 anos ela dobrava, depois começou de 5 em 5. Hoje em 1 ano, 8 em 8 meses a tecnologia dobra. Então sim, as coisas vão acontecer mais rápido do que a gente imagina. Talvez não seja o Facebook só o dono da meta. Talvez a meta seja só o início de uma outra dimensão, de um outro sistema. Eu acho, tenho quase certeza que o Facebook não vai fazer isso sozinho. Ou que ele só vai abrir a porta pra outras empresas e plataformas virem e fazer a próxima dimensão. Então vamos começar o vídeo. Mas antes, se inscreva no canal. Vídeo todos os dias pra você que quer manjar mais de tecnologia, ficar antenado, inteirado. Se inscreva no canal, aperte o sininho. Nosso aplicativo é embaixo pra você concorrer a smartphones e prêmios todos os meses, beleza? Então vamos lá, o que seria o metaverso. O Facebook mudou de nome agora pra meta, justamente por causa do metaverso. O que seria? Seria muito mais do que estão falando por aí. O metaverso seria uma outra dimensão. Uma dimensão dentro da nossa dimensão. Vi a galera falando muito sobre óculos de realidade virtual, ou de realidade aumentada. Que você coloca, fica imersivo e lá tudo acontece. É mais ou menos isso. Mas isso pode acontecer tanto pelos óculos, que vão ser acessíveis pra outras pessoas. Quanto dentro do seu próprio smartphone, via realidade aumentada. E eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito, mas sim. O que seria? Tipo, sabe aquele jogo Second Life? Eu tenho até amigos que ganhavam dinheiro vendendo roupa lá dentro. Eu acho que ainda ganham. É tipo isso. Você vai botar o seu óculos de realidade virtual, ou outro dispositivo. E vai ficar imerso com as pessoas. Viver lá dentro. E por que é a maior revolução da história da tecnologia? Talvez a quarta revolução industrial, não sei. Por que as pessoas vão acabar passando muito mais tempo lá. É um exemplo. Hoje você fica muito tempo no Facebook, Instagram, Whatsapp conversando com as pessoas. A gente não faz mais o que a gente fazia quando a gente era... Eu sou da década de 80, estou com 41. Então, crianças, adolescentes, na nossa época a gente saia pra rua. Ficava na frente de casa, juntava um monte de gente. A gente ficava conversando, a noite ia todo mundo pra rua, naquele calorzinho gostoso. É isso que a gente fazia. E o metaverso, você vai fazer isso novamente, porque a gente não faz mais isso. Aí você vai me perguntar. Como nós vamos fazer isso? Sim, imagina. Você tem a possibilidade de você... Você vai fazer o seu personagem, pode colocar cabeça de leão, cabeça de gato. Seu próprio rosto. Fazer um bonequinho, você pode ser quem você quiser lá dentro. E você pode um exemplo, chamar os seus amigos que também vão estar lá no meta. Cara, vamos hoje na torre ace tomar um café embaixo da torre ace, ficar sentado ali. E você vai com o óculos virtual, você vai ter a sensação. Lógico que a tecnologia sempre evoluindo, o 4D, o 3D, as texturas muito mais reais. E você pode se encontrar com os seus amigos. Então aquela conversa que a gente tinha sempre na frente de casa, que hoje não tem mais, você pode ter. Você pode sair, estar em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa do mundo. Desde que ela esteja no metaverso. Então sim, o metaverso vai ser uma outra dimensão. Uma vida paralela com a nossa. Você chegou cansado do serviço, botou o óculos e foi. Foi curtir, foi namorar, a distância. Próximo, entendeu? Tá a distância, mas tá próximo. Foi viver uma vida lá. E galera, calma que a gente vai falar o lado bom disso. O lado ruim disso. Mas sim, vai acontecer. Olha o tanto tempo que você fica nas redes sociais, meu querido. Imagina as redes sociais que você fica pendurado aí. Eu fiz até um vídeo aí, vou deixar esse vídeo aí embaixo, depois você assiste. Que eu ensino você a ver quanto tempo você passa nas redes. Dentro do seu smartphone, você vai tomar um susto. Você fica muito tempo nas redes sociais. Ela sendo desse jeito, imagina ela sendo imersiva. Você não tem ideia do que vocês estão falando, galera que fala que não vai dar. Vai funcionar, vai dar certo. Mas por sua vez, isso vai fazer o que? Gerar mais empregos. Empregos que ainda não existem. Tem pessoas que vão vender, igual eu tenho amigos que vendiam roupa no Second Life. Que é um joguinho... É a síntese do metaverse. Só que enfim, não tem como comparar. Sim, você vai vender roupas, sapatos, skins. Enfim, muitas coisas lá dentro. Agora o lance do NFT, que você faz uma... Tudo que você pode fazer, você pode fazer um NFT disso. E vender, que tem um lance de exclusividade. Então eu acho que a base da economia lá dentro serão NFTs. Não a base, mas uma grande parte, o NFT vai se proliferar demais dentro do metaverse. Tem a segurança do blockchain, então com certeza vai haver um tipo de moeda universal, um exemplo. Eu to aqui no Brasil, to conversando com o cara da Rússia. Estamos falando a mesma língua, viu? Porque com certeza, o sistema vai ter esse lance de tradução simultânea. Vai ter esse lance, to falando o cara da Rússia, ele quer vender um produto pra mim. E esse produto, ele pode vender tanto dentro da plataforma ali. Eu vou pegar ela assim, fingir que pego, enfim. Ou vai ficar nos meus arquivos, no meu banco de dados. Ou até fisicamente mesmo, passa aí seu endereço. Tô trocando ideia com o cara aqui, aí... Irmão, passa o endereço do bagulho pra você mandar pra mim parceiro. Ele vai passar seu endereço, ele vai mandar fisicamente aí pra sua casa. Tô jogando assim né. E sim, isso vai ser pago com moedas próprias. Que funcionarão apenas dentro do metaverso. Eu não vi ninguém comentando sobre isso hein. Mas com certeza vai acontecer. Eles terão a sua moeda própria. Uma moeda mundial. O blockchain ta nessa, certeza. Mas como eu disse no começo, o Facebook ta começando com isso. Que eu acho muito corajoso da parte deles. Aí vai acontecer algumas coisas. Ou mais empresas vão se juntar com o Facebook. Até as super concorrentes como o Google e outras. Apple, eles vão se juntar com o Facebook. Pra entrar nessa, pra poder vender coisa lá dentro. Participar de alguma forma. Inventar tipos de comércio lá dentro. Ou então o meta vai ser o início... De uma das outras plataformas. Abrir o seu próprio universo. Galera, vai acontecer. Eu acredito mais na união. Entendeu? Vamos nos unir aqui. O Facebook já contratou 10 mil pessoas na Europa pra trabalhar no meta. Tem muitas empresas querendo fazer parte disso com o Facebook. E sim, eu acho que elas se unirão. Acho que não tenho com certeza. Elas se unirão, cada uma vai cuidar de um pedaço ali. Isso aqui é meu, ninguém mexe. Vendendo isso aqui é meu, enfim. Vão ter todos os seus dados. Que eles já tem... Ai Dudu, eu não gosto que as empresas peguem meus dados. Gente, não tem como evitar. Faz o seguinte, tira e-mail, computador e celular. Apaga tudo. Aí você está livre disso. E olhe lá. Né? Outras empresas vão ter acesso aos seus dados através deles. Que eles vão vender publicidade. É o que já acontece hoje. Vou até deixar um vídeo aí embaixo que a gente fez. Vou deixar dois vídeos. O que as empresas fazem com seus dados. Meu, é animal esse vídeo. Você vai entender tudo. Muita coisa que acontece dentro do seu celular que você não entende. Você vai entender. E o outro é como que as empresas fazem a gente comprar sem a gente querer. Vou deixar os vídeos aí pra você entender essa síntese. Então sim, você vai passar muito tempo lá dentro. As empresas vão te vender muita coisa. Elas vão se unir pra você poder passar muito tempo lá dentro. E vai acontecer. Você talvez não fique muito, mas as pessoas já ficam na rede social. Elas vão emergir. Como eu disse. Os tópicos do início do vídeo. Vai precisar de um óculos de realidade virtual. Talvez. Eles vão baratear isso. Eles vão disponibilizar isso. As empresas vão se unir. Vão marcar com... Talvez algum certo prejuízo. Pra lucrar lá na frente. Pra o máximo de pessoas ter disponível aos óculos. Na hora que a galera começar a comprar os óculos, vai ser febre. Todo mundo vai querer comprar e participar disso. Vão começar a tratar isso como status, pra depois globalizar. Era como era a televisão. Era como era o smartphone. Enfim, a mesma história. Então sim, vai se proliferar. Todo mundo vai ter um objeto dele. Um objeto de integração. Você chegou ali em casa cansado, o dia foi ruim. Você vai pras redes sociais. Você vai colocar seu óculos, sentar ou ficar de pé, enfim. E vai participar de tudo que acontece. Só simplificando ali galera. É como se você viajasse sem sair da sua casa. Você pode visitar qualquer lugar do mundo. Falar com qualquer pessoa do planeta, na mesma língua. Curtir paisagens, sensações que antes você não tinha porque o visual. Alguém já tem um óculos VR? Meu, é animal. Então é o próximo passo da rede social e o próximo passo da humanidade. Eu acredito muito nisso. Que vai ser algo extremamente poderosíssimo. Cara, muito poderoso. Mas tem sim o lado bom, o lado ótimo e vai ter o lado ruim. O lado barra pesada. Porque vai ser uma mudança de paradigmas e de tecnologia e de sociedade absurda. E para não ficar muito comprido, eu vou fazer outro vídeo agora com tudo de bom que vai acontecer no metaverso. No metaverso. No metaverso. E tudo de ruim que pode acontecer. E vou quebrar os seus paradigmas lá, você que falou que não vai dar certo. Eu vou quebrar essas ideias nesse outro vídeo. Vale muito a pena, vou deixar ele aí embaixo já. Lá você vai entender certinho, como se a parada já estivesse rolando. É curioso, eu pontuei algumas coisas curiosas lá. Então vai pro outro vídeo, a gente já vai. Você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber não dirija, não use drogas, fique com Deus. Valeu.